E aí galera, Luiz Ed aqui, pessoal, trazendo outro vídeo para vocês. Esse eu já fiz, mas vou mostrar, é visite os lugares favoritos do fazendeiro do aço, tá pessoal? O primeiro lugar que eu vou mostrar aqui é perto da lameda arborizada, tá galera? É só vir aqui nesse laguinho aqui, pessoal. Só você cair bem ali, perto da... na entrada da casinha, que já vai contar. Deixa eu mostrar ali para vocês. Parece que todo mundo que veio aqui no Tumulto comigo tem essa missão. Todo mundo marcou o mesmo lugar. Bom galera, o que eu fiz? Eu só caí aqui, ó, nem entrei dentro da casa. Só caí aqui e já contou, beleza? Então esse é o primeiro local, bora para os outros dois. Bora lá galera, o próximo local que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é aqui na pizzaria. É só cair ali, ó, em cima ou dentro da pizzaria, que já conta, beleza? Deixa eu ir lá para vocês verem. Lembrando, pessoal, se estiver apoiando ninguém na loja aí, quiser dar uma moral, puder apoiar a tag Luiz Ed, eu agradeço. Bora ali na pizzaria. É só cair aqui, beleza, galerinha? Caso não conte se você cair aqui, porque o que eu fiz? Eu caí, entrei e contou, beleza? Vamos para o último local, então, pessoal. Isso aí, pessoal, bora lá para o último local, galerinha. O último local fica ali perto da via do varejo, tá bom? Vou mostrar ali onde o Kaique contou a missão para mim. Bora lá. Sem ser na casa principal, galera, eu caí naquela casinha ali do lado, ali, ó. E contou, caí bem aqui, ó, nessa casinha aqui do lado. Eu nem precisei entrar também, na hora que eu caí aqui já contou, beleza? Espero ter ajudado vocês aí com mais um vídeo. Quem puder deixar aquele like brabo, tamo junto. E aí E aí E aí E aí